Ai ai nossa que calor agora, estava frio de manhã e agora está frio. Ó Beronha, agora está calor, o sol está queimando, o maior barzinho está frio ainda. Então pessoal vamos voltar aqui agora para Araras. Então pessoal eu estou pensando aqui em fazer uma... ...pumpim de VT, do VT, do VT, do VT, do VT, do VT, do VT... ...pessoal para a gente dar uma volta lá no posto Serra Azul. E quem sabe aí o Mário da Voz, né? O Mauro da Voz e o Piotinho também. O Mauro Tinho é do Berrava, dele. É do Coutinho, do VT, do VT, do VT. Vamos ver o pessoal aqui que é na casa de São Paulo, aí ó. Tem essa ilumina também. Tem que vim aqui no posto Serra Azul. A próxima semana aí. E... A gente poderia marcar um dia e encontrar todo mundo ali, né? Para dar umas ideias, assim, assim, tal. Tem muita gente aí que mora na casa de São Paulo, né? E assim que é, né? Vamos ver se a gente consegue... ...não, sabe? Aí fazendo passeio no domingo, a gente vai lá assim... ...não, até também a gente lá. E... ...caia lá. E... Ai, 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 não tá passeio no domingo. Parou, não tá queimando o prato, rapaz. Tô voltando aqui na cidade de São Paulo, né? Tô voltando com esse vento lá em prato, assim, assim. Mas deu certo, né? Bora, deu certo certo. Esse aí que tá lá... ...dobra, né? É... É... Passamento fechado. Vamos construir a obra lá. Construí, não. Fazer a obra lá em cima, né? E assim que é, garoto. Chegando aqui no Pesadre, aqui. A ratoeira, né, do governo aí, ó. ... Ó! O... Bazuca! Onde voa que o petróleo tá caro. Hoje é dia de trabalho, né? Não é dia de rolê. É dia de mulher, é de boia mesmo. Pra gastar gasolina. Mas trabalhando, como é que não me dá, né? E aí? Você manda no filme aí, ó. Da onde você é. Entendeu? Prova no vídeo aí, no comentário aí, ó. Você deixa o comentário do vídeo falar aí, ó. Você é da cidade, né? Pra gente saber de onde você entra aí. Mandar um salve. Mostra aí pra você. Tá bom? Você já clica no dedão aí, ó. Deixa o seu like pra fortalecer o nosso rolê. E assim, né? E assim, né? Que pancou. Tanto que agora que sai por lá na área. Na autoestética Pianchi, aqui na cidade de Gonçal, né? Nós estivemos lá com o André. E também com o Beto Pianchi. Os dois irmãos lá que... Tem a existência do outro amigo lá. E é o seguinte, pessoal. Se você tem Ferrari, Ford... O carro que você tem, o que realmente não tem, né? Aquele carro que não é qualquer outro. Pode lavar, não é qualquer outro. Pode fluir. Você manda pros meninos lá aqui. E os meninos ali, é... Os caras é pouco. O carro deles é esse mesmo. Esse aqui é de Araras aí, ó. Quem sabe tem aí, ó. Um carro de Snipe aí. Ou até mesmo com o carro aí, ó. Mesmo que não seja o Ferrari. Que lugar sem, né? Não sei se você tem ruído do seu carro. Tem zelo, modelo. Tem que trazer pros meninos aqui. Esse cara é, né? É, vem aí. Tem uma raça aqui com o André e com o Beto Pianchi, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí, sabe? Eles estão crescendo. Ainda bem isso mais. Quando eu conheci eles, eles tinham uma... Lavador. Lavador foi... Eles foram aprimorando os seus trabalhos e tudo mais. São máquinas e tudo mais. E o trabalho em si, né? Eu tenho que fazer eles zoando. E hoje eles estão com uma estética. Eu tenho que trabalhar aqui ao meu ver. Tem muito mais... Com o mesmo. Tem uma raça ali. Tem uma raça ali. Fortes. E BMWs. E... Tem uns caras fortes aí, né? A gente não merece. Olha que mundo aqui. Cara. A Bahia e o André já estamos aí, ó. No mês de março. Daqui a pouco acabou o mês de março. Abril, maio. No mês do aniversário, né? Daqui a pouco você tenta ver, tá acabando o ano de março. A brincadeira que o tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. E se você ver esse vídeo aqui, ó. Compartilha ele na sua rede social aí. Para divulgar o vídeo. E se a gente consegue fazer esse canal crescer. E acho que... Quem sabe do que se chega hoje. É. E assim que eu troquei lá. O aparato da Topron que eu tinha parado lá. Troquei lá. Peguei lá. Peguei lá. Peguei lá. Peguei lá. Peguei lá. De fato, beleza. E... A mesa começa. Aí, que tal. De novo, né? Uma edição bem legal agora. Em trás, né? Vai melhorar, né, cara? Não tem nada mais pra vocês. Se você... Era aqui atrás. Não tem nada mais pra vocês, né? Bem, beleza. E a cezinha faz pra vocês, né? Essa parte ainda tá fazendo aqui mesmo. Que vocês... Como é necessário. Que vocês querem, assim, né? No caso, a qualidade da classe. A gente tá tendo que melhorar. Pra essa parte a gente tem queijo. Espero que... Os espectadores do Reis como isso... Vamos sair tão pouco do banho. A gente tá divulgando o canal também. A gente tá divulgando aqui nesse vídeo. A gente vai se encontrar por aqui. A gente vai ver aí, sim. A gente vai te ver. A gente vai te ver na água. A gente vai se ver pra... A gente vai te ver na área. A gente vai te.. A gente vai te ver, tá. Corta o sol mesmo. A gente tá dependendo. A gente vai te ver. RGPU Ainda mais eu esqueci do RGPU Esqueci de botar um salto para o RGPU Mas está salvado a RGPU Já com a luta ele fica muito bem Está sempre colocando E agora para o Peixe O William Um abraço para você Beleza Um abraço 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 Um abraço